Porque eu respondi uma pergunta em um programa nacional, que eu não vou nem dizer o nome, onde se questionou o seguinte, Cajuru, você é sincero demais, é verdade que o Silvio Santos tentou comer a Galisteu e brigou com ela por causa disso? E eu falei, não, é verdade que o Silvio estava afim dela, queria passar um sábado com ela em Miami, que é o que o Silvio fazia de vez em quando. Ele nunca ficava com uma mulher dois dias. Ele levava a mulher para Miami, de sábado para domingo e voltava domingo. Então era uma noite só. E ele pegou muita gente, evidente. Até porque aquilo que mulher gosta de documento, o Silvio tem maior do que todo mundo. Tanto que a Hebe falou para a Galisteu, você gosta disso, o Silvio tem isso aqui desse tamanho. Você acha que eu não dei para o Silvio quando era nova? Claro que eu dei. A Hebe falou isso. No camarim nosso, eu morri de rir. Se eu tiver mentira, eu quero que Deus tire o meu olho, o único olho que eu tenho, que me torne cego. E a Galisteu, eu a defendi, porque eu disse, não, senhor. A Galisteu mandou o Silvio tomar naquele lugar. Ela nunca teve relação sexual com ele. Ela não aceitou, por mais que ele paquerava e chavecava ela. E a Galisteu é digníssima. É sacanagem dizer que a Galisteu foi biscate com Ayrton Senna, que ela foi garota de programa. Pelo que... Pelo que...